A FIFA anunciou a lista do The Best, a premiação dos melhores do mundo, vai reduzir na lista, e na lista dos 12, não tem nenhum brasileiro. Nem Vini Júnior foi colocado nessa lista aí, tem o Juan Alvarez da Argentina, tem o Brozovic, De Bruyne, Gundogan, Haaland, Rodri, tem o Mbappé, Messi, mas não tem um brasileiro toscano. Tá certo isso? Nem o Vini Júnior merecia estar aí pelo que fez na temporada? Não tá certo, e é um tema que pra mim é muito sério, não é coincidentemente que a imagem apareceu ali, você só tem dois negros, não é coincidência que o Vini Júnior não é nomeado por ser uma vítima e um alvo altamente fragilizado, não por ele, porque ele é muito valente, ele é muito forte, no que acontece com ele, em racismo. Vou ficar com esse meio termo de preconceito e injúria, racismo, que ele sofre na Espanha. Então, não é à toa, não. E a FIFA, de alguma forma, está querendo puni-lo. E o puni pelo racismo, que é bola, não estar entre os dois, não é que ele tem que ganhar ou que vá ganhar, não. Agora, e só pra contextualizar aqui, me corrija se eu estiver errado. A FIFA considera a temporada passada, recar entre nós, a temporada passada do Vini Júnior. Eu estava vendo no Twitter números, números eu não tenho de cabeça, mas o Vini Júnior tem números muito melhores que um desses que estão aí, que é menos conhecido. Mas números muito melhores, de gols e assistências, ele fez gols importantes. E eu estava vendo também que parece que não conta o período, não conta a Copa, não contaria a Copa. Enfim, não está o Vini Júnior nessa lista realmente um absurdo completo, gigantesco. E eu concordo com você, eu acho que tem muito a ver com o racismo e com uma punição pelo que ele fez lá na Espanha, com relação à La Liga, porque pelos números, pelo futebol que ele apresentou, ele não está entre os dois. Ganhar ele não ganharia, mas não estar entre os doze foi realmente um absurdo completo. E se não conta a Copa, por que o Messi está lá então? Pois é. Por mim o Messi, ele é o melhor do mundo, tem uns 10, 15 anos aí. O jornalista está falando justamente isso. Mas se não contar a Copa, e você tirando ali Mbappé, Messi e o Haaland, os outros você pode tirar qualquer um, colocar o Vinícius Júnior que ninguém ia sentir falta. E vamos para você, se não ganhar o Haaland também, aí acabou.